E aí, tropinha do Xiaomi Redmi Note 8, como vocês estão, seus cabeças de pastel? Comigo tá tudo suave, tudo de boa, graças a Deus. Seja todo mundo bem-vindo para mais um conteúdo aqui no canal Major Play Gamer. Como vocês já sabem, é um canal de sensibilidade DPI que eu trago diariamente para vocês. Vários vídeos, várias configurações para vários telefones, vários modelos, várias marcas. E hoje, em especial, já tem um tempinho, assim que chegou a nova atualização do Free Fire, eu postei aqui no canal sensibilidade DPI para o Redmi Note 8 para a nova atualização. Só que já vai fazer um mês, né? Acredito que já chegou a nova atualização do Free Fire. Então, eu decidi trazer esse vídeozão aqui com novas configurações de sensibilidade DPI para vocês que jogam no Xiaomi Redmi Note 8 e continuam ali encontrando a dificuldade de estar encaixando, né? De estar encontrando a sensibilidade, uma DPI perfeita para o seu Xiaomi Redmi Note 8. Então, eu quero estar convidando todo mundo que joga no Redmi Note 8, você que está assistindo esse vídeozão através do seu Redmi Note 8, para estar acompanhando, assistindo o vídeozão até o final, beleza? E estar pegando todo o passo a passo das configurações completas e atualizadas que eu vou estar trazendo nesse vídeo, DPI, sensibilidade, tudo em primeira mão. Vem comigo! Então, vamos lá, galera. Abrindo aí as configurações do seu Xiaomi Redmi Note 8, a gente vai iniciar aqui nas configurações de tela, beleza? Vocês vão no tamanho do texto e quando for jogar, vai arrastar para o mínimo, deixa pequeno. E logo em seguida, vem aqui nas configurações de modo de tela cheia, vai estar procurando pelo Free Fire e se estiver desativado, vocês vão estar ativando o Free Fire em modo de tela cheia, beleza? Logo em seguida, saindo das configurações de tela, a gente vai abrir as configurações adicionais do Redmi Note 8. Abre essa segunda opção, o idioma de entrada, a última tecla de mouse, velocidade do cursor, aquela famosa velocidade do ponteiro que você provavelmente ouve falar, vocês vão estar deixando tudo no máximo. Agora, a gente vai retornar aqui nas configurações adicionais e vai abrir as opções de acessibilidade. Puxa para o lado, vem aqui em visual e vai estar ativando a opção remover animações. Puxa para o lado duas vezes até chegar aqui nas opções de físico. Aqui, vocês vão clicar nessa opção, atrasa ao tocar e pressionar e coloca no curto. Tempo de permanência, o atraso antes do clique, arrasta tudo para o mínimo. E por final, vocês vão ativar essa última opção aqui, que se chama que o sor do mouse é grande. Lembrando, para você que não pegou, essas configurações fiquem em acessibilidade, beleza? Do seu Redmi Note 8. Agora, a gente vai estar abrindo as opções do desenvolvedor do Redmi Note 8. Vem logo aqui no início, preferências do drive de jogo. Se o de vocês tiver padrão, vocês vão colocar drive de jogo. E lembrando, se não tiver a opção drive de jogo disponível, pode colocar drive gráfico do sistema, beleza? É uma segunda opção. Descendo mais um pouquinho aqui nas opções do desenvolvedor, vocês vão vir nessas animações de janela, transição, duração. Coloca todas elas desligada, desativada. E lá embaixo, nas opções do desenvolvedor, vem que em limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, coloca igual o meu aqui, no máximo três processos. Isso ajuda a questão do desempenho. Menor largura é a DPI que vocês vão estar utilizando. Preparei duas DPI para você estar utilizando depois dessa nova atualização do Free Fire no seu Redmi Note 8. Como vocês puderam ver, 625 a primeira opção e a segunda opção de DPI 640, beleza, tropinha? Galera, antes de estar soltando para vocês aí agora as configurações de sensibilidade atualizadas para o seu Xiaomi Redmi Note 8, além, claro, do tamanho do botão de tiro, para o vídeozão ficar completo, insano demais, né? Não vai ficar nenhuma dúvida. Você sai desse vídeozão aqui capudo. Eu quero estar dando essa paradinha que eu dou em todos os vídeos aqui no canal. essa paradinha de, no máximo, 30 segundos apenas para estar convidando cada um de vocês que ainda não se inscreveu aqui no canal, mas já o Play Game está se inscrevendo. É de graça. Você não paga nada para estar se tornando inscrito aqui no canal. E todas as vezes que eu só estou a vídeozão de sensibilidade e DPI como esse aqui, com novas configurações, você sempre vai estar mantendo aí as configurações atualizadas no seu Redmi Note 8. Então, se inscreve no canal, se junta aí a tropa capuda que joga no Redmi Note 8. E, claro, deixa seu joinha, deixa seu like, seu gostei para o YouTube estar pegando esse vídeo e encaminhando, recomendando para outras pessoas que jogam no Redmi Note 8, não é igual você, que está ali buscando, procurando uma sensibilidade, uma DPI atualizada. Deixa o like, se inscreveu, tudo certinho, tudo ok. Vamos agora para a sensibilidade atualizada para o seu Redmi Note 8. E como vocês já sabem, essa sensibilidade que eu vou estar passando para vocês, vocês podem estar utilizando para qualquer uma das duas DPI que eu acabei de soltar no início do vídeo. Escolha alguma das duas DPI, dá aquele ok, entra no Free Fire e vai estar colocando essa sensibilidade. Vamos lá. Começando pela geral, galera, que vocês podem deixar na 96, ponto vermelho na 98, mira 2X na 95, e 4X vocês também vão colocar na 98. A WM, olhadinha, como vocês já sabem, essas duas opções vocês podem estar regulando da sua maneira individual de cada jogador. Beleza? Se colocar essa primeira opção de sensibilidade e não curte muito, uma segunda opção é você colocar tudo no 100 e aos poucos você mesmo vai estar ajustando a sua sensibilidade e abaixando de 2 em 2 até encaixar uma sensibilidade perfeita para o seu estilo de jogo. Mas lembrando que é apenas uma segunda opção se não curtir a primeira principal que eu trouxe para vocês, beleza? Botão de tiro, tamanho 60. Está aí, toda a configuração completa e atualizada para o seu Redmi Note 8. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até a próxima.